Aqui eu já coletei 50 tokens, agora só preciso aguardar 4 minutos e eu vou poder coletar mais 50 tokens, podendo fazer isso até mil vezes por dia. Apenas por criar a sua conta, você vai poder ganhar 10 reais em Bitcoin de forma gratuita. Eu vou te mostrar um bônus, um aplicativo que você baixa e ganha 3 dólares imediatamente. A plataforma que eu estou te falando é essa que você está vendo na tela, BillFelcet.com. Mas não adianta você ir direto para o site porque você pode ficar perdido, confuso e perder todos os bônus que eu vou te mostrar durante este vídeo. Bônus que você vai poder ganhar 10 reais ou até mesmo 3 dólares apenas por baixar um aplicativo de forma totalmente gratuita. Se você quer conferir isso, então continue assistindo ao vídeo. Aqui como você está vendo, essa é uma das melhores plataformas para ganhar dinheiro na internet sem precisar investir nada. Pois ela possui altos pagamentos, os pagamentos também são feitos de forma instantânea. Então você não precisa aguardar muito tempo para solicitar o saque e o mínimo de saque dessa plataforma é muito baixo e eu vou te mostrar isso. Além disso, você pode ganhar múltiplas criptomoedas. Então você vai poder ganhar através de Bitcoin, Litecoin, Shiba Inu e outras criptomoedas também. Mas que depois você pode sacar diretamente para a sua conta bancária, como eu vou te mostrar durante este vídeo. Essa plataforma já possui quase meio milhão de membros em vários lugares do mundo que estão ganhando dinheiro nessa plataforma apenas clicando de maneira totalmente gratuita. Já foi pago mais de 196 mil dólares para os seus membros e essa plataforma já está no ar desde o ano de 2020. Aqui você vai poder ganhar dinheiro de diversas formas, basicamente clicando, coletando coins a cada 4 minutos, clicando em links, assistindo anúncios, completando ofertas, participando de desafios e também coletando alguns bônus. Mas que eu vou te mostrar na tela todas essas formas de você ganhar dinheiro para que você possa fazer o máximo de renda extra com essa plataforma gratuita. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo e o primeiro passo é você criar uma conta procurando a opção register ou aqui na tela ou no topo do site. Então clicando em register, você vai criar um rápido cadastro, aqui digitando o seu endereço de e-mail e depois username, escolhendo a senha e confirmando essa senha. Depois você vai selecionar qual figurinha dessa está invertida, no caso esta figurinha. Depois você precisa marcar essa caixa dizendo que concorda com a política de privacidade do site e também com os termos de uso. Em seguida, clica nesse botão register para criar a sua conta. Depois você faz login para começar a ganhar dinheiro apenas com cliques nessa plataforma. Mas antes disso, aqui é o melhor lugar para começar a ganhar dinheiro na internet. Para que você possa fazer como o jovem próspero Fabinho, que comentou em um vídeo recente. Eu sou brasileiro, gosto muito dos vídeos, falo de Portugal. Um abraço para o Fabinho e todos os jovens prósperos que estão nos assistindo de Portugal. É um prazer ter vocês aqui. E já me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo este vídeo, que eu vou gostar de saber disso. E para que você não perca nenhum conteúdo que vai te ajudar a ganhar dinheiro na internet, se inscreva no canal e ative as notificações agora mesmo. Depois que você faz login na plataforma, vai ser esse dashboard que você vai ver. E você pode acessar tanto pelo computador quanto pelo celular. A primeira forma que você pode começar a ganhar dinheiro nessa plataforma é procurando essa opção Felset. Em que como que funciona? A cada 4 minutos, você vai coletar 50 tokens de maneira totalmente gratuita, apenas clicando. Você também ganha 3 pontos de experiência. Em que quanto maior a sua experiência, mais você vai ganhar dinheiro nessa plataforma. E você pode fazer isso mil vezes ao dia. Ou seja, por dia você pode ganhar 50 mil tokens apenas nessa área do site. Em que eu ainda vou te mostrar outras áreas do site para que você possa ganhar dinheiro na internet. Como que funciona? Aqui você vai ver algum desafio. Basta você procurar na tela os números ou as palavras que você está vendo aqui nesse código. Na mesma ordem que aparece aqui. Por exemplo, 5. Você procura aqui qual dessas operações dá 5. Por exemplo, 9 menos 4, 5. Você clica nela. Depois já precisa encontrar o 7. Então 6 mais 1, 7. E por último 2. 8 menos 6, 2. Em seguida, eu seleciono aqui qual figurinha que está de cabeça para baixo. No caso é essa primeira. E clico em Verify. Aqui eu já coletei 50 tokens. Agora eu só preciso aguardar 4 minutos. E eu vou poder coletar mais 50 tokens. Podendo fazer isso até mil vezes por dia. Coletando um total de 50 mil tokens. Outra forma interessante de ganhar dinheiro nessa plataforma. São com as pequenas tarefas. Aqui procurando a opção Tasks. Você vai ver a opção Earn. Agora você vai ter acesso a pequenas tarefas. Coisas que você faz em apenas alguns minutos. E que você vai ganhar tokens. Por exemplo, apenas por baixar esse ebook de maneira gratuita. Você ganha 660 tokens. E você completa isso em menos de um minuto. Você ainda pode assistir vídeos. Baixar um aplicativo. E criar a conta. Podendo ganhar 1.800 tokens. Completando isso em apenas 6 minutos. E várias outras ofertas. Aqui você está vendo que existem várias páginas com essas ofertas. Se eu clicar nessa segunda opção. Your Submissions. Eu vou ver as tarefas que eu já completei. Eu vou selecionar aqui a opção Approved. E você está vendo que eu completei essa tarefa de me inscrever no canal do YouTube. E ganhei 300 tokens. E já foi aprovado. Aqui eu posso completar todas essas tarefas. Neste momento existem 54 tarefas disponíveis para mim. E eu posso entrar todos os dias. Para verificar as novas tarefas. Outra forma de ganhar dinheiro nesse site. São com short links. Aqui por exemplo. Clicando nesse link. Eu vou ganhar 50 tokens. Basta clicar nesse botão Claim. Agora eu traduzi a página para o português. Utilizando o Google Chrome. E aqui eu preciso digitar um código. Aqui estão as instruções para eu receber esse código. Primeiro eu vou acessar o site do Google. Em seguida eu vou copiar essa palavra. Pesquisar no Google. E procurar esse resultado de busca. Aqui eu já encontrei esse resultado de busca. Eu vou clicar nele. Em seguida eu vou procurar na página. Esse código. Inserir o código nesse campo. E clicar nesse botão para coletar a recompensa. Depois eu posso fazer isso mais vezes. Em todos esses short links. Que eu estou vendo aqui. Para poder coletar todos esses tokens. A próxima forma de ganhar dinheiro nesse site. É clicando nessa opção Pay to See. Aqui você vai ter acesso a links. Em que você clica por apenas alguns segundos. E em seguida você ganha tokens gratuitos por isso. Por exemplo, para visitar esse site por apenas 30 segundos. Eu vou ganhar 91 tokens. Então basta clicar nesse botão View. Agora o site vai ser carregado. Eu vou aguardar 30 segundos. Enquanto isso, eu recomendo que você scrolle a tela. Para que o site não ache que você é um robô. Depois disso eu já vou ganhar os tokens. Além disso, outra forma de ganhar dinheiro nesse site. São as ofertas. Eu clico nessa opção Offeralls. E aqui eu vou ter acesso a vários parceiros. Em que existem tarefas. Inclusive tarefas para clicar. E depois eu vou sacar os ganhos desses parceiros. Diretamente para essa plataforma. Por exemplo, eu vou abrir aqui a plataforma Time Wall. Eu vou clicar em Visit. Aqui eu vou ter acesso a pesquisas. Também tarefas. Além disso, cliques. E como o foco desse vídeo é ganhar dinheiro com cliques. Eu vou te mostrar esses cliques. Aqui eu vou resolver esse recapture. Dizendo que eu não sou um robô. E agora eu vou ter acesso a esses cliques. Em que visitando esse anúncio por apenas 5 segundos. Eu ganho 14 pontos. Em que depois eu transfiro esses pontos. Para essa plataforma ViewFuzz. Eu vou clicar em View. Agora basta aguardar 5 segundos. Enquanto isso, me conta aqui nos comentários. Se você prefere ganhar dinheiro com o celular. Se sim, faz um comentário. Eu quero ganhar dinheiro com app. Ou se você prefere ganhar dinheiro no computador. Nesse caso, comente. Eu quero ganhar dinheiro na internet. Depois dos 5 segundos. Eu já ganhei aqui mais 14 pontos. Apenas visitando esse anunciante. E eu posso clicar mais vezes. Eu ainda tenho aqui 8 links para clicar na Time Wall. Depois eu vou transferir esses pontos diretamente para essa plataforma. Como que eu faço isso? Eu procuro a opção aqui, Watch Draw. Aqui já vai estar linkada com essa plataforma, ViewFuzzet. E eu posso fazer a transferência desses 126 pontos em mais de 750 tokens. Eu vou clicar nesse botão. Aqui vai aparecer uma confirmação. Eu vou clicar em OK. E pronto. Foi solicitada a transferência. Basta eu aguardar para esse saldo vir para a minha conta aqui nessa plataforma. Além disso, eu posso explorar outras empresas também que possuem essas ofertas. Pois quanto mais ofertas eu completar, mais tokens eu ganho na plataforma. Em que eu vou poder realizar o saque muito rápido. Inclusive depois podendo sacar para a conta bancária. Se você quer saber como fazer isso, então continue assistindo ao vídeo. Além disso, você ainda vai ganhar mais bônus durante este vídeo. Como 10 reais apenas por criar uma conta. E mais 3 dólares por baixar um outro aplicativo. Se você quer conferir isso, então continue assistindo ao vídeo. Como realizar saque nessa plataforma? Mas antes disso, eu vou te mostrar mais áreas interessantes para ganhar dinheiro nessa plataforma. Por exemplo, clicando nessa opção Daily Bônus. Aqui apenas por fazer login todos os dias, você vai poder ganhar tokens. Começando do dia 0 até o sétimo dia. Que você vai ganhar 65 tokens. Por vir nessa área e coletar o bônus. Basta clicar nesse botão Claim. Em seguida, eu resolvo esse desafio. Vou selecionar a figurinha que está de cabeça para baixo. E clicar em Claim. Pronto. Aqui eu já coletei mais 30 tokens. E dois pontos de experiência. No próximo dia, eu posso coletar mais 35 tokens. E assim sucessivamente. Além disso, eles possuem os Challenges. Que são desafios. Em que conforme eu vou utilizando a plataforma, eu vou ganhando bônus também. Por exemplo, ao clicar em 25 links na área P2C. Eu ganho 70 tokens extras e 30 pontos de experiência. Ao clicar na área Furset 20 vezes, eu vou ganhar 100 tokens e 20 pontos de experiência. E assim sucessivamente. Ao convidar amigos, eu também ganho recompensas. Ao clicar no short de links e outras opções também. Então basta vir nessa área Challenges. E coletar as suas recompensas ao atingir essas metas. Agora, como que funciona o SAC nessa plataforma? Para isso, você clica nessa opção White Draw. Aqui você vai poder sacar através de várias criptomoedas. Através da Fawcet Pay. Ou através de Shiba Inu. Utilizando a Coinbase, que é o que eu recomendo. Se você ainda não tem conta na Coinbase. Apenas por criar a sua conta, você vai poder ganhar R$10,00 em Bitcoin de forma gratuita. Eu vou deixar o link dessa página aqui na descrição do vídeo. Basta você inserir seu nome, último nome, endereço de e-mail, a senha, marcar essa caixinha dizendo que é maior de 18 anos, que concorda com o termo de uso e a polícia de privacidade. Clicar nesse botão criar a conta que você vai ganhar R$10,00 em Bitcoin ao completar R$100,00 em transação na plataforma. E eu ainda vou te mostrar um outro aplicativo que você vai ganhar R$3,00 apenas por baixar ele. Então continue assistindo ao vídeo. Depois de ter a sua conta na Coinbase, você vai poder sacar através de Shiba Inu. Basta você digitar o endereço da sua bolsa. No caso, o endereço de e-mail que você cadastrou na Coinbase. Selecionar a quantidade que você quer sacar. Aqui já apareceu todo o saldo que eu tenho. Depois eu seleciono aqui a opção Shiba Inu na Coinbase. Resolvo esse recapture e clico em White Draw. Agora o saque já foi solicitado e já está aprovado. O saque acontece instantaneamente. Você está vendo que eu fiz um saque de 520 tokens. E agora eu realizei outro saque de 886 tokens. Eu vou abrir aqui a minha conta da Coinbase. Clicar em meus ativos para ver se já chegou aqui em transações. Aqui em transações, você está vendo que eu acabei de receber Shiba Inu da Falset Wallet. Aqui você está vendo que ontem eu recebi outro pagamento também. E eu ainda vou te ensinar como sacar esses ganhos aqui da Coinbase para a sua conta bancária. Continue assistindo ao vídeo para conferir isso. Além disso, nessa área, você pode ganhar recompensas ao utilizar a plataforma. Por exemplo, utilizando a opção aqui do Falset, você está vendo que o usuário que mais fez isso coletou 628 vezes. E ele ganhou 100 mil tokens por liderar esse ranking. Todas as áreas do site basicamente têm essa opção de desafio. Quem coletar mais, quem clicar em mais links, vai poder ganhar entre 100 mil tokens e 10 mil tokens. A cada 10 minutos, essa área é atualizada. Agora, antes de te mostrar como sacar os seus ganhos aqui da Coinbase para a conta bancária, eu vou te mostrar um bônus, um aplicativo que você baixa e ganha 3 dólares imediatamente. Para fazer isso, você vai utilizar o aplicativo da Storm Game, em que apenas por criar a sua conta, você já ganha 3 dólares em USDT. E depois, você vai poder ficar minerando criptomoeda em nuvem, apenas clicando em um botão a cada 4 horas. Para isso, você clica nesse botão Criar uma Conta, segue as instruções. Em seguida, você baixa o aplicativo ou acessa através do navegador, procura a opção aqui, minerador. Depois, a cada 4 horas, você clica nesse botão para começar a minerar Bitcoin em nuvem, sem precisar instalar nada. A cada 4 horas, você vai fazer isso. Depois, ao atingir um mínimo de 10 USDT, você vai poder realizar o saque para a sua carteira, fazer trade e depois sacar para qualquer wallet os ganhos que você tiver. Agora, como realizar o saque aqui da Coinbase para a sua conta bancária? Para isso, você vem nessa opção Enviar e Receber Cripto. Vai clicar em Enviar, seleciona aqui, por exemplo, o Shiba Inu. Clica na opção Enviar Tudo. E aqui, você vai enviar para o endereço de carteira. Você cria uma conta na Binance, depois vai depositar a Shiba Inu, copia o endereço da carteira, cola aqui. Em seguida, envia da Coinbase para a Binance. Em seguida, na própria Binance, você vai fazer o trade rápido de Shiba Inu para BRL, que é o real. E depois, você vai poder sacar através de Pix, recebendo em apenas alguns minutos na sua conta bancária. Todos os links vão estar na descrição do vídeo. Aproveita e compartilha esse vídeo com algum amigo que precise ganhar dinheiro na internet. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Um abraço para você e eu te vejo no próximo vídeo.